Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro e hoje eu quero conversar com você que tem o seu próprio negócio. E nós vamos falar sobre os dois maiores desafios de todo empresário. Vem comigo hoje no Finanças do Agro. Seja muito bem-vindo ao Finanças do Agro, eu sou a Bia Machinic e hoje eu quero conversar com você que tem um próprio negócio. Quero dividir sobre os dois maiores desafios que todo empresário tem. Se você tem o seu próprio negócio, sem dúvida, você já chegou à conclusão que são muitas coisas para organizar, para administrar, mas nós podemos hoje trazer dois desafios que é o maior desafio de todo empresário e de quem tem um próprio negócio. E o primeiro deles, e que é muito óbvio, mas não deixa de ser um desafio, é trazer clientes. Então, o negócio não existe se ele não tiver clientes. Eu costumo falar que o maior tesouro de um negócio são os seus clientes ativos. Então, o primeiro desafio que o empresário enfrenta e que talvez você enfrentou ou está enfrentando no seu negócio é trazer clientes, é promover o produto, o serviço que você oferece e através dos seus clientes você tem automaticamente entrada de receita no seu negócio. Um desafio que vem junto com isso é que para você conseguir oferecer um produto ou um serviço para o teu cliente, você tem um custo e uma despesa que você empenha para conseguir produzir, para conseguir oferecer um determinado produto ou serviço. Mas, sem dúvida, esse é o primeiro desafio, trazer clientes. Mas num cenário onde você começa a trazer clientes e a tua empresa começa a crescer, a tua demanda começa a crescer, tem um segundo desafio que ele é muito importante e todo negócio precisa. Então, o segundo desafio que você também vai enfrentar no seu negócio e todo empresário enfrenta é a formação de equipe. Pessoas são funcionários, clientes são pessoas também, então nós precisamos saber lidar com pessoas. E quando nós estamos ali na liderança do nosso negócio, onde tem uma série de desafios para administrar, essa formação de equipe, ela também é um ponto que precisa da nossa atenção. Então, provavelmente você tenha aí na sua fazenda, na sua propriedade, dentro da sua empresa, a sua equipe, o seu time que está ali na área de produção, que está na liderança, que está em outras pontas do teu negócio e essa formação de equipe, ela é fundamental para o sucesso e a continuidade do nosso negócio. Principalmente se você atua com a prestação de serviço. Se você atua com produtos, o que você vende para o seu cliente é um determinado produto, que por trás desse produto você tem pessoas ali em várias etapas dele. Mas se você oferece prestação de serviço, sem dúvida, a tua matéria-prima e o seu maior bem são as pessoas do seu negócio, porque você vende conhecimento, você vende tempo. Então, essa formação de equipe, essa formação de pessoas, proporcionar que as pessoas do seu negócio se vejam a longo prazo na sua instituição, é algo fundamental para o sucesso e para a continuidade do seu negócio. Até a próxima!